Sabe o que que o sol disse pra lua? Lua, minha boca, beija sua Sabe o que que a lua respondeu? Querido, nessa boca mando eu E assim eles brigaram e separaram Cada um foi pro seu lado e nunca mais se encontraram Mas naquele céu iluminado nada pode se esconder E já correu pra todo lado Porque esse amor só fez crescer Só fez crescer E se renova Da lua cheia Da lua nova Lua, você sabe muito bem Que meu amor não é carnal Não tô aqui pra me dar bem Lua, quero ver você brilhar Não sou um astro ciumento E até penso em casamento Lua, meu amor, não tem medida É só noite mal dormida Ele é quente cor da vida Oh, princesa prometida Sabe o que que o sol disse pra lua? Lua, vou ligar o seu wi-fi E aí, sabe o que que a lua respondeu? Querido, querido meu wi-fi, só lhe doeu E assim eles brigaram e separaram Cada um foi pro seu lado e nunca mais se encontraram Mas naquele céu iluminado Nada pode se esconder Ele já correu pra todo lado Porque esse amor só fez crescer Só fez crescer E se renova Da lua cheia Da lua nova Lua, você sabe muito bem Que meu amor não é carnal Não tô aqui pra me dar bem Lua, meu amor, não tem medida Ele é quente, cor da vida Oh, princesa prometida